Foi! It's on! Fala aí pessoal, beleza? Luiz Baravente aqui Direto do Family Mob aqui em São Paulo Acabamos de finalizar as gravações do novo álbum do Command 6 que vai chegar em breve aí pra vocês Essa primeira etapa tá concluída E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco do setup que eu utilizei nessa gravação nos últimos 3 dias aqui, que foram insanos Vem comigo! Bom, logo de cara vocês podem ver que tem uma porção de pratos aqui com ideias de som diferentes Aqui a gente tem um Zildjian A Series de 16 e aqui um HHX da Sabian Esse aqui é um prato mais fosco que com esse aqui tem um contraste legal na hora de fazer viradas ou até mesmo de fazer os dois juntos que dá um punch muito bom. Nesse lado aqui também tem esse splash de 10 da Zildjian Série A também e uma das coisas mais mais charmosas dessa gravação a gente pode dizer que é esse stack especial da Zildjian aqui e na maioria das músicas a gente utiliza ele tanto em grooves quanto em viradas frases diferenciadas e tudo mais De i-hat principal, eu tô usando o New Beat de 14 pra condução de groove e condução principal das músicas Aí vamos agora aqui, temos esse stack pra dar uma sonoridade mais fechada mas ao mesmo tempo com brilho que eu utilizo principalmente no meio de frases de transições de músicas, por exemplo Bom, nesse lado aqui, que é o lado da porradaria a gente tem uma combinação de um Paste Formula 602 que é um prato de 20 polegadas e qual que é o lance dele? Eu uso ele principalmente pra condução de crashadas, ele tem um som gordo então eu tive essa escolha bem cuidadosa de um prato que tivesse uma sonoridade grande mas que morresse rápido, tivesse um leitão grande ali que sobrasse muito pra não atrapalhar na hora de mixar. Aqui a gente tem esse Myon, que é um prato que eu tô apaixonado por ele foi por aí uns destaques dessa gravação com certeza, ele tem uma sonoridade única que pra marcações de música ele é incrível. Aqui a gente tem o Switch Ride de 21 da Zildia também, série A um Ride icônico pra mim tá comigo há muito tempo já, pra qualquer situação aqui a gente tem um Hi-Hat de 14 que eu utilizo no meu lado direito pra conduções rápidas, principalmente músicas que são mais trash, ela acaba sendo uma boa opção pra mim, uma posição mais agradável pra tocar com algo mais rápido e aqui esse Shaina da Sabian que é uma edição especial do Chad Smith que é o meu prato favorito de todos ele tem um som que é incrível pra mixagem, pra qualquer coisa ele combina muito. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu usei de batera minha batera aqui, meu setup principal é uma Tama Superstar de Birch, que é a minha bateria que já tá comigo pra gravação pra show há um bom tempo, eu usei um tom de 8 tom de 10 tom de 12 surdo de 14 e esse surdo de 16 de uma Pure Masters por quê? Porque ele tem um corpo maior e como as músicas tem uma afinação mais baixa na bateria, por ser uma coisa mais metal mais rock'n'roll, mais pesado a gente quis fazer uma diferença notável aqui entre esses dois, então coube melhor esse surdo aqui que tem um som mais gordo e mais presente de caixa, eu usei como principal na maioria das músicas essa Ludwig Heerlund, uma 14x7 que é minha caixa aí que tá comigo já há um bom tempo principalmente nos trabalhos com a Command 6 e ela é pra handshot, principalmente que é uma coisa que eu uso pouco graças a Deus ela soa muito bem de resto, pedal duplo eu usei o meu DW9000 excelente pedal sensacional temos aqui também algo que é muito importante se mostrar aqui, os baterias precisam muito saber a chavezinha, usei recomendo e de baqueta eu usei 747B da Promark e é isso meus senhores espero que vocês tenham gostado aí desse setup a gravação foi incrível ocorreu tudo bem, temos um álbum aí chegando com músicas pesadíssimas, músicas rápidas músicas com trabalhos de arranjos muito ricos e espero que vocês gostem bastante, tenho certeza que vocês vão gostar vejo vocês em breve, tamo junto tchau 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 tchau